Fala pessoal, belezinha? Saudações Jurassicas, quem fala com vocês é o Sony BR 2.0 E hoje estrago com vocês mais uma peça lindíssima dessa linha do Remod Collection, o Triceratops E aqui atrás está a caixa dele, bem parecida com as outras caixas Vou tirar aqui só para mostrar um pouco da caixa para vocês Aqui está o Triceratops, essa lambada aqui, o Triceratops, o filme onde ele aparece, Jurassic Park Aqui em cima está o Remod Collection, o âmbar, que é para simular a bengala do John Remod, aquela ponta dele E o Remod aqui dentro, aqui está o boneco em si do Triceratops E aqui está a cena dele, aquela cena lindíssima do Triceratops doente, muito bonita essa cena aqui para quem viu no filme, a Doutora Satra, o doente aqui E esse Triceratops aqui pessoal, para quem não sabe, é o animatrônico, é muito legal A caixa do Triceratops, bem igual as outras, alto relevo aqui no crânio do Tiranossauro Rex Aqui em cima também tem outro crânio dele também, é como se fosse imitando um container, tipo uma jaula tentando imitar, e aqui está a péssima do Triceratops, aí tem um detalhe dele aqui no rosto dele, pena que essa figura aqui não abre a boca, que nem o Triceratops, olha eu, que nem o Palácio ao Lofo né, uma pena que ele não abre a boca, mas a pintura dele está muito legal cara, muito bonita, não sei se vai dar para passar aqui na câmera, a porta dele acho que não vai dar para passar mano, mas se você tiver um seno da sua mão está meio que melado aqui, eu não sei se é para fazer imitando o Lama, tipo porque ele foi vindo daquela cena dele deitado né, ou foi o erro da Mattel aqui tá ligado, aí como você sabe né, tem a articulação aqui na ponta da pata dele, muito legal, o corpo dele em si ó, é grande até, a calda também mexe ó, ó, para cima, para baixo, para o lado, para o outro, tá ligado, aí você deixa reto, aí você escolhe, desculpa, aí o chifre dele também ó, tá bem detalhadinho até ó, vê que igual do filme né, que tem essas arranheirosinha, ele tá meio que chute, não sei se é do animal mesmo ou é para imitar Lama, tá ligado, não sei disso, mas o animal tá bonito cara, aí tem umas manchas no rosto ó, não sei se vocês vão conseguir ver aí na tela, olha ele de frente ó, muito legal, e a articulação dele ó, ó, dobra o joelho, para frente e para trás ó, ele abre a perna também ó, que nem o CR7 ó, CR7 tá ligado, ele abre a perna que nem o CR7 ó, CR7 tá ligado, ele abre a perna que nem o CR7 ó, ó, aqui embaixo, ou CR7 ou ele tá assado, aí você decide, aliás para frente e para trás também ó, a coisa aqui tá meio dura, não meu, tá ligado, aí a articulação dele cara, é muito bonito o track cara, eu gosto dele, apesar que tem muita gente aí que parece que não curtiu muito ele né, mas cara, colecionador é esse mesmo né, tem algumas peças que vocês vão gostar e outras não, eu particularmente eu gostei desse triceratops aí, aí tem articulação na cabeça também ó, para cima e para baixo ó, para o lado né, que é para fazer aquela cena dele deitando no chão ó, ele gira a cabeça, ó, mais uma vez ó, para cima e para baixo, ele é muito bonito cara, tá bem caprichado a pintura dele cara, pena que a Mattel, como a gente já sabe, infelizmente ela não pintou a unha dele né, isso que é o triste né velho, é que nem o parasauro, ela pintou a unha dela aqui, do pé dela, do parasauro, mas não pintou na mão né, isso que é o triste, mas a compensação, só para dar uma compensação, ela abrir a boca né, mas é uma pena não vir pintado né gente, ó, ela vai para frente também ó, a parte aqui da frente, é para frente, para trás ó, para frente, para trás, ela desce um pouquinho né, para simular dele deitado, no traque deitado, pera vou tentar simular aqui a cena tá, bom pessoal, ai é, já que eu não tenho nenhum boneco do Alan Gwent né, vai o Owen mesmo, só para vocês entenderem, aí você pode deixar ele assim, que nem esse doente tá ligado, que nem essa cena, agora eu vou dar outra pausa aqui, vou pegar o outro triceratops que eu tenho aqui na coleção, fechou? bom, como vocês podem ver aí na tela, eu trouxe o outro triceratops que tem na coleção, que é esse daqui, esse daqui é do Primal Attack, como vocês podem ver ele faz som, eu não sei se o microfone pegou o som dele, mas vou fazer de novo para você escutar, eu espero que tenha pegado o som, parece um T-Rex, tá ligado? Ah então, esse aqui é da Primal Attack, eu tenho um review dele aqui no canal, vou deixar na descrição desse vídeo, para quem quiser ver minha análise sobre essa peça, e esse daqui é da Remedy Collection cara, aí você vê como é detalhamento de um para a outra peça né, ambos são fabricados pela Mattel, tá? Desculpa aí que eu bati, as duas são fabricadas na Mattel, e aí você consegue ver que ele é um pouco maior, ó, praticamente como ele tá com os pés quase esticados né, não sei se vai dar para ver aí, vou deixar ele mais rápido possível cara, tá vendo? Ele é um pouquinho maior cara, por causa das costas dele, e também porque tá com a perna esticada também né, se esse aqui também tivesse as pernas esticadas, certeza que é ficado também do da Remedy, tá ligado? Mas ele não, ele não tem articulação né, é só fixo aqui a pata, não tem articulação, é a única coisa que tem para frente e para trás e Cristiano Ronaldo, é isso aí velho, esse aqui é o terceiro que tem na minha coleção, se estão gostando do vídeo, se inscreva aí no canal, deixa uma força para o canal do SoundBR, deixa aquele like maroto para dar uma força para o canal, deixa um comentário aí cara, que vocês estão achando do review do terceiro atriz da Remedy, e comenta cara, que vocês estão achando aí do vídeo, cuja utiliza, e agora vou pegar minhas outras peças da Remedy, para finalizar o vídeo, fechou? Bom pessoal, aí está meu, minhas outras figuras da Remedy né, aí na sua tela que tá passando aí, é só um dos meus bonecos que eu tenho, sobre os bonecos da Remedy né, Parasaurolophus, Ceratossaurus, Baronyx e o Astros do vídeo de hoje né, Parasauro, nossa você fala Parasauro que é tá ruim hein, o Triceratops brother, aí sim hein, Ó, lembrando que vai ter review do Parasaurolophus e do Baronyx na descrição também, que nem do Triceratops, beleza? Ceratossaurus ainda vai ter review dele ainda, mais pra frente, pra quem tá vendo esse vídeo aqui até o fim, ele tá tomando um spoiler dos próximos vídeos da Remedy, e é isso. Esse é pessoal, mais uma vez aí, obrigado aí todo mundo que assistiu o vídeo, por gentileza, deixa um likezinho aí, eu sei que fica repetitivo, mas isso aí ajuda pra caramba o canal, beleza? Se inscreva aí no canal também que você fortalece, compartilha aí pro máximo dos seus amigos aí, pra quem conhece meu trabalho aqui no YouTube né, sobre review e tal desses bonecos, que é a linha maravilhosa da Remedy né, mas como a gente sabe né, que infelizmente a Mattel tem altas e baixas né, mas é acostumoso, infelizmente a gente costuma né véi, a gente reclama, 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 mas a Mattel não tenta melhorar, parece que entra só no vídeo sai no outro né, mas fazer o que né, Mattel não vai melhorar infelizmente né. O que que você acha que não vai melhorar cara? Esquisito de pintar a unha, essas coisas sabe, detalhes simples digamos assim né. É isso aí pessoal, vou ficando por aqui, um grande abraço, fique bem, e se inscreva no canal hein Brody, se inscreva hein. Falou pessoal, um grande abraço, fique bem, fui! E aí